...artistas, poderem ver todos os espetáculos, que é a nossa equipa de som. Uma salva de palmas para todos os técnicos de som, porque sem eles não seria com certeza a mesma coisa. Não, tem que ser mesmo um aplauso a sério. Um forte aplauso para eles. Ficam sempre escondidos. E agora, sem mais demoras, encerramos então este sertame, 16ª Mostra Regional da Banana. Uma organização da Casa do Povo da Ponta do Sol. Senhoras e senhores, sem mais demoras, convosco 4 litro. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, podem continuar com as palmas, que eu adoro, adoro as palmas. Adoro, adoro esta rapariguinha muito bonita, que estava aqui. Ela é tão linda, tão linda. Ali atrás ainda era melhor. Muito bem, hoje vamos ter um programa muito especial, dedicamentado aos produtores de banana, chamados Bananicotu... As pessoas que fazem banana. E hoje eu queria para já um grande aplauso para o meu primeiro convidado desta noite, nesta Praça da Tristeza. Um grande aplauso para o senhor John Welkomovich. É um senhor que veio diretamente de outro país. Uma salve de palmas! Se calhar parece que o senhor não está presente. Vou chamar mais uma vez. Já não sei o nome dele. O senhor... O senhor não pode estar aqui no palco, senhor. Não, deixe-me, deixe-me. Mas o senhor não pode estar... Vamos ter aqui um produtor de banana. Deixe-me, que estou perdido. Deixe-me. O senhor está perdido. Anda, procura da cabra de minha sobronha. Senhor, venha aqui para o meio, então. A sobrinha deste senhor está aí presente nesta festa. Quem é a sobrinha deste senhor? Levanta a mão. Não, não chama-se a cabra de merda para aqui. Olha a sobrinha, a careca. Ah, é que o Anastácio foi apanhado no palheiro aqui a Deias. Foi apanhado com o que é, senhor? A treinamento de trombo, não era dele. Ah, muito bem. O senhor está perdido? Não, eu disse a ela... Hoje vai volver o jogo de Portugal hoje. Qual jogo? A final hoje contra o Chacanã do Francesco. Mas esse jogo já aconteceu, senhor? Já aconteceu, o que foi os tomates que aconteceu. Não sei, o Portugal hoje vai ganhar. 1-0. Portugal vai ganhar 1-0. E vai ser o jogador que vai arrematar a bola. Vai cair no fossoinho do treinador da França. E a seguir no fossoinho do Ártio. E a seguir no fossoinho do jogador que vai arrematar. E a bola vai bater ao posto, vai bater no fossoinho e vai ser o gol. Esse jogo já aconteceu. Portugal é campeão europeu. É, Portugal é campeão e eu sou o presidente da Câmara também. Mas... Andas de mãos de pastilhas ou o que é? A sobrinha deste senhor. Como anda da sua sobrinha? E vou dizer aqui uma coisa. A mãe do Cristiano Ronaldo disse que a banana pequenininha era a mais gostosa. Não, senhor, está errado. Porque uma vez a minha mulher quando deixou disse assim. É pequenininha, mas nem serve para mim. Olha. Até o dia de hoje nunca me havia essa cabra. Graças a Deus, obrigada. Muito bem, senhor. Foi um favor também, senhor. Vamos ter controle nas palavras, senhor. Diga o seu primeiro e último nome. João Rodrigues. Senhor João Rodrigues, esse é o seu primeiro e último nome? Américo. João Rodrigues Américo. Américo Silva. É João Rodrigues Américo Silva. O meu nome é Anastácio. Mas João Rodrigues Américo Silva... Anastácio, eu tenho quatro vacas para vender e tenho uma tapranha. que é a minha sobranha. Está bem, senhor. Senhor, Anastácio, como é o seu nome? Agora. O seu nome? Miel. Sou Miel lá de cima da reta das ganhas. E o nome da sua sobranha para... E gosto de fazer para aí aquela madalena do morro. Gosto para levar os pontos à vontade de ninguém ver. Está bem, senhor. Mas estamos aqui à espera de um senhor. Olha, eu quero dizer uma coisa. Me cunhado aqui há dias. Fui campeão de apanhar lapas. Agora não me dão medalhas a ele porque é. Eu fui campeão a apanhar lapas e descalço com as minhas duas pés. Mas esse não é nenhum desporto, senhora. E a minha sobranha foi campeão a Muriara e Muraias. Bastava ela tirar as cocas e levar assim na água. Até uma vez veio um sacanador inglesanado. Assim, parecia uma Muraiatonta, assim. Senhor, mas vamos até... Venha aqui. E é preciso apertar ou... Calma, senhora. Coisa assim. Eu queria que o senhor dissesse o nome da sua sobranha para a sua sobranha fazer um deslocamento. Chama-se Soraya. A sobranha Soraya. É aquela que ela vai para as festas. Ela pensa que eu não sei. E ela dá-me pastilhas de poder a morrer o dia todo. E para andar a ver... Ela nem me muda a fralda nem nada. Para andar aí nos arraias a dançar com um que o outro sacanagem. Mas eu já lhe disse. A senhora Dona Soraya era a favor de fazer um deslocamento com o Paulo para levar esse senhor. Já lhe disse. Obrigado pelas palmas. Muito obrigado. Muito obrigado. Já lhe disse. Agradeço às palmas, senhora. Obrigado. Muito obrigado. Senhora, acho que esta é a sua sobranha. Olha! Já está branha, porca. Olha! Já sabia. Sai uma semana de casa e fica branha. O tu e eu já não devia estar em casa. Aposto que você aqui está em casa. E tu eias tanta banana aqui. Já veio. Ela que é vim para as festas, deixa outra aí em casa para ver-se encerrar por aí um no outro. Primeiro diga-me, esta é a sua sobranha? Sim, isto é um metinho. Não, é perguntar se é esta ou a sua sobranha. Só tem ideia, senhora. O meu nome é Roberto Andrade. Mas esta é da parte da mãe ou do pai? Da parte do pai. Porto de Maia, entende? Então, é preciso... Tu és um Porto de Maia, não sabias? Já veste? Ela é só ver o mocha que eu já fiquei comia 16 horas. Pouca vergonha! Está nudescendo e tem que ligar os meios. Ah, pois! Tu és a merda, tu és o grão, mas que já veio. E não concordo com o tu e o tu e o tu e disse que a banana pequenininha é mais gostosa. Não é? A banana é grande, que é mais gostosa. Mas estou com a casa banana para comer a sua. Mas espera, senhora, é mais gostosa. É, é gostosa. Custa bastante, entrando e pouca. Custa-me a trora. Custa-me a trora. Esta é uma aldeia que ela não faz nada da velha. A cada vez acordou, fui ao quarto dela. Um joelho lá dentro, tinha duas em cima dela. Duas que é? Duas que é? Duas com os todos. Duas com os todos. Estava a enjoar a expressão que esta cabra me arra para as portas e tolhem. E tenho menos pelo que ela. Já vi que sei, senhora. Faz esta das partilhas que tomam. Que é aquela da Viagra, do pau do fôtre. É bem, nem me levanta nada. Cai-me o cabelo das canelas. E já nasceu fácil? Por acaso, tio. É que ele fica encolhidinho. Já vi o tio, já. E se vou à água, se vou à água e sai cuecas, parece uma filha. Já me disseram tudo. Eu nunca fui. Diga já agora qual é o nome. Venha aqui para a frente. Sem vergonha. Diga qual é o nome das pastilhas que a senhora usa. Senhor apresentador, o meu clitzinho é maior que a coisinha de... O que é? Clitzinho. Que cabra? É para dizer que as pessoas não gostam disso. Essa coisa é mal criada. Olha, tem aqui alguns erros que era assim como eu acho. Olha, tem aquele grande que está ali. Vamos ter calma. Olha, olha ele. Assim que ficar aí em cima, podemos ver o nosso programa. É aquele que está ali. E aquele vendedor está ali de óculos, olha aquele cara que está ali. Olha, olha ele. Não olhe para trás, meu senhor. Olha para as telas e o senhor quer vir aqui. Venha, venha ao palco, venha ao palco, senhor. Não. Venha, venha ao palco sem vergonha. Venha, pode vir. O senhor, o senhor. Eu, eu aqui, posso... Primeiro e último nome. Jean-Antonio Inésio da Silva. Mas não é por ser bem-me, garoto. Não me repite a banana. Não me repite a banana. Eu jogo-me de cabeça cá para cima. Para cima, para cima. Não, deixe-me agora... Caminhas aqui. Mas certo que posso, porque vi o amor da minha vida agora aqui. É amor da minha... Caraça. Sim que há, querido. Ah, não é que eu vou acanhar a banana e comer-se o produtor de banana. Dá-me um pão de mais. Ah, senhora produtor de banana, finalmente alguém vai passar de balas para o produtor de banana. Muito bem, senhora. Seu produtor de banana, finalmente... Caraça, este tem aqui... Esta é a intervenção. Vem-me agora aqui no fiozo. O senhor, onde é que trabalha a sua banana? Eu trabalho a banana mais em casa. Depende da conspidela que der, mas... Eu gosto de banana, gosto de banana. E concordo, eu fui aquelas palavras reduzes... Que a banana... Caraça, parece uma magnética de fome. Olha, eu vou deixar a mão. Dez horas em casa. Dez horas em casa. Tinho, e tu aqui? É, dá, dá cama no sonho, sua. Não vai demorar a mão, tia. É, eu tenho. Muito prazer. Já lhe apaguei. Joga a boca, você agora. Eu espero que... Deixe-me pendurar aqui. É, dá um beijinho aqui. Não, deixa, é, eu ponho d'água em cima de mesa, uma pestilhinha, um lote para o teito morto, tá bem? É, dá um beijinho aqui. Dá um beijinho aqui. Sim, eu sou pequenha. Para isso mesmo é que faço isso. Obrigado, tive um prazer. Sim, não faça como... É que aí, João, se lhe ane, eu obrigado até para lá, senhor. Não foi isso, não me coincidei. Uma só de palmas para o senhor, João Zidano. Parece que realmente agora... Metei, metei uma vez, fui e deixei-lhe um punho com água... Ah, também é seu tio? Não, 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 foi este. Ah, ah... E tenho outro tio. Ah... E eu metei e deixei-lhe um punho com água para dar mozinha de cabeceira, ele meteu a peixota dentro. Que é coincidência? Mas que... Água que parecia água das pedras. Salgado! Mas já vi uma coisa. A senhora, a senhora dona Soraya tem um tio, e o senhor também tem um tio. Mas ela é coincidência. É coincidência. E estava ali, quando falou que a banana da Madeira não era pequenininha, que era mais sabrosa, que era grande, e pensei-lhe para mim, isto é a minha alma gêmea. Isto tem a cabeça... E para cá, estou a ver aí, e um coaxio mesmo. Não, é um coaxio, e é um pincalho. E é um pincalho, mas este cá não é fico que é pico. Olha, estamos a continuar, estamos a falar de bananas ainda. Sempre da banana. Muito bem. Olha, e para cá, estou reparando, tu tens muitas coincidências comigo. Hein? Tu tens muitas coincidências. Então é da cidade? És da cidade? Não. Não? Não. E parece que já te vim, na Nazaré. Deve ter ido lá por um inamorado. Ah, já sei quem é o vinharte. A senhora tem inamorado. Olha, qual é o teu clube preferido? Está sempre falhando. Qual é o teu clube preferido? O meu clube preferido? Hã? Nacional. Não, o Marítimo. Caraca. É uma coincidência, são os dois da Madeira. Ah, e é melhor hoje eu ir fazer a pergunta e a gente está a seguir para perguntar. Para ver se tem coincidências, é outra. Ah, pelo cabelo no espinhaço, quer dizer, era de amor. O senhor também tem cabelo no espinhaço. Tenho, é quem? Coincidência. Coincidência. São os pés de um para o outro. Deixa-me ver, o senhor é um ser humano e a senhora também é um ser humano. Para cá, Zé. Coincidência. Eu sou um humano. Qual é a tua cura preferida? Azul. Azul. Ah, mãe, coincidência. Olha, qual é o teu prato favorito? É de barro. Olha, também eu era de barro. Não, eu prefiro que mona em prato plástico, assim a jogue, né? Mais com a carne de porco, eu prefiro em prato de Lúcia. Porque a seguir para lá vai custa mais. Fica aquela jura em cima. Veja bem, a senhora está aqui já agora, uma pergunta assim, mais instantânea, mais pessoal. A senhora veio aqui à festa da banana, porquê realmente? Olha, porque gosto de banana. Então, e o senhor veio à festa... E vem à festa da banana porque... Dá! E gosta de banana. E o senhor veio à festa da banana? Eu só venho porque ela vem. Mas o senhor não conhecia a Soraya? Eu não conhecia, mas eu agora... Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Isto é um senelo. Isto é um senelo. E tenho um senelo só os uns. Numa caixadinha aqui. E tenho um senelo. Também tens um senelo. Tenho. Ei, nódua negra na válida. Não, é uma nódua negra. É um senelo que tenho, mas não é atroz, é à frente. Ah, muito bem. Oh, meu Deus! Sabes o senelo de Riquiglésias? Sim. E tenho umas mais para baixo. Redomundo, concordo, entendo. Muito bem. Parece que realmente o senhor John não veio para falar um pouco sobre banana de dificulturas. Ah, mas pode-se falar de banana? Não, mas já vi que as vossas bananas são diferentes da banana. Não, não, pode-se falar. Então, claro... Eu trabalhava, mas o Patalagia... Eu, o Patalagia, era só uma equipa espetacular de coraças. Era eu, o Patalagia e o Super Gabriel que está com lá. Gabriel, anda aqui, anda aqui. Este é o meu... O meu pano... Está sempre com muito. Está sempre com muito. Ele acertava banana com muito. Esta é uma surpresa que eu tenho aqui. Eu sou o Patalagia e o Sr. Grande. Eu sou o Patalagia e o Mano da Magdalena do Marro. A pasta da banana. Uma salva de palmas para Portugal, para ele. Atenção, não é? De Portugal à vista. Portugal à vista. Olha, eu ia convidar este Sr. Pitman um cafezinho. Não, 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 não. Não, não, não. Gabriel, vai, vai, vai. O café é para mim. Não é para ti. Eu já venho a louco. Obrigado, Sr. Gabriel. Não, 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 Gabriel. Olha, deixa a cerveja apagar. Alei. Ah, tu lá apagas. É sempre a mesma conversa. Tu lá apagas. Vai, alei, alei. Vai, alei. Deixa a cerveja apagar, alei. Naquele. Não. Olha as escadas. Não te agarres na barreta dele. Vai ver se agarres na barreta. Eu já vi que realmente não vou conseguir fazer o meu programa de hoje. Não, não. Eu estava a dizer que trabalhávamos o Gabriel e o Patalaja. E quem é que me deu a banana quando eu agia o Pincalho? Não faço a mínima ideia. Era a Hermen. Do Gabriel. Não. Do Patalaja. Era a Hermen do Patalaja. E ela, uma vez, sabe aquela meia-vos ganha? Sim, sim, sim. E a gente está sem andar em cima do muro. E não sei por que raio. É que o Dour Vieira trouxe aquele cortavento. E a gente ia sem ir em cima do muro. E ela tem pavor, ódio. E ódio mesmo fundo por fundo. De lagarro da latricha. Daquela galatricha. Sim. Quando não gosta de jogar um iogurto. Ela fica lá a comer. E lá vem uma galatricha daqueles verdes assim. Mete a cabeça. Olha, a Hermen do Patalaja. Olha assim. Um assusto. Ela cai para dentro do caminhão da banana. E quando ela cai assim de costas, ela é assim. Calma, calma, calma. Onde cada vez? Não, a Hermen do Patalaja é uma coisa que... Olha, e vamos tomar café ou não? Parece que vamos ter aqui um... É verdade. E é verdade sim. Até ele saltou os óculos. Parece que a Hermen do Patalaja é uma talência. É verdade. Vais levar uma malha. Ela no outro dia te perguntou, mas sim. Olha, como é a banana do preto? É uma zona. Não, tem o quadruco, a Magdalena do Mor. Lá em cima tem os moedos e nas abaixo tem o terreno que é do preto. Aperto lá, como é a banana do preto? É igual a do branco, mas mais pequenininha. Ela já não queixa. Mas por isso é que eu gosto da Soraya. Não gosto de morela. Porque a Soraya cadeja. A banana tem que ser diferente. Não é verdade ou mentira? Olha, queres tirar um encheço? Vamos até cá. Tem crianças aqui. Qual encheço? Vamos pedir desculpas às pessoas que estão aqui presentemente a assistir estas duas poucas vergonhas que não têm educação. São pessoas que têm educação alimentar. Alimentar por quê? Porque a Soraya gosta de banana. Mas estão a falar de tipos de coisas que não é necessário. Olha, mestre Fihão, Orinho. Vamos a pedir desculpas. E já tu avisei o que é que ele cá era? Ele também gosta de banana que meia eu. Vamos tomar café. Dizes que nunca te vi. Já não gosta mais de melancia. É mais de banana. Mas eu digo-lhe uma coisa. Esta banana daqui não é enxertada. Não é banana pesco. É banana para a Soraya. A gente já volta. Soraya. Não é outra, mas... Não é de banana. Não é uma coisa. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto